E aí, cara! Sejam bem-vindos ao Intervalo por Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente vai falar sobre a série que está sendo desenvolvida pela Netflix do The Witcher. Exatamente. Exatamente. Puta do jogo. Tem umas novidades aí. É, claro. E a gente vai comentar pra ver se a gente acha que vai ter aí uma esperança. Exatamente. O The Witcher já virou um mundo. Ele é baseado num livro. Em polonês. Já escritou polonês. Quem conseguir falar o nome vai ganhar um prêmio. Vai estar aqui porque eu não consigo falar o nome. O nome é... vou ler o nome. Andrzej Sakowicz. Exatamente. Deve estar tudo errado, mas... Ele é considerado até um Tolkien polonês porque... Sim. Ele é bem mais recente que o Tolkien. Sim. Em 90. E essa história dele é o que, tipo... Alcançou tanto que, meu... Tem jogo. Pô, é considerado uma base cultural polonês. Exato. E se trata do Geraldo de Rívia. Não sei se todos os livros são dele, mas provavelmente são. Eu acho que eu li sobre isso. Não cheguei a ler os livros. Vou ler porque eu fiquei muito interessado. Geraldo de Rívia, o bruxo... Um mutante maluco porque eles são mutantes. Eles têm um olho diferente. Tanto cabelo deles com brancos. Por causa da mutação. Eles são treinados em Kair Mohren. Sim. Então é tudo meio polonês. E a parada eu achei legal porque eu estava vendo como que surgiu a ideia para ele. Ele estava lendo uma lenda polonesa famosa lá. Que era um sapateiro que saía para matar monstros. E aí ele pensou. Porra, se você quer um pão, você vai comprar do padeiro. Exato. Então se você quer matar monstros, você tem que pedir para o matador de monstros. Que é o trabalho dele até. Ele é um caçador de monstros profissional. Sim. Que aí ele treina lá com o vizimeiro. Que é um outro bruxo mais parrudinho. Que também é um puta personagem legal pra cacete. E aí o que a gente tem até agora da série? A gente tem que ela vai ser produzida e o roteiro vai estar também na mão da Lauren Schmidt. Que ela trabalhou no Demolidor. É um trabalho que eu gosto muito dela. É a melhor série da Netflix de... De herói? De herói. Da Marvel. Então eu acho que tá na mão da pessoa... De uma pessoa muito apetente. Você não achou que o Punisher é melhor que o Demolidor? Não acho, mano. Não acha? Não acho. Eu acho o Demolidor muito bom. E o grupo é muito forte. Tem bastante gente que vai trabalhar. Tem a pessoa que trabalhou... Eu não vou lembrar o nome. Mas é uma moça. Vai estar tudo na vara aí. É uma moça que trabalhou na Jessica Jones. Que também eu acho uma série muito boa. Lembrando que a série vai sair pela Netflix. Sim. Então a equipe é basicamente toda dela. E uma coisa boa que pra mim tá encaminhando muito pra ser foda. Pra essa série ser muito boa mesmo. Primeiro. Pelo menos um dos episódios vai ser dirigido pelo cara que fez todas as cinematics dos três jogos. Ele dirigiu a cinemática, né? Sim. Então já é uma coisa aí que é um cara que tá habituado. E, cara, quem jogou, principalmente o The Witcher 3, os outros dois eu não me lembro muito bem. Porque eu joguei, mas joguei pouco. Se três eu... Tá de pró aqui, eu tirei semanas jogando esse negócio. Verdade. E, cara, é muito bem feito, cara. Júlio, pra caralho. A ambientação, a história, tudo como é contado. A trilha é muito boa. Nossa, a trilha sonora é genial, cara. Eu gosto muito. É genial, né? E um outro ponto que tá encaminhando muito bem é que o próprio André Sakabomori, ele vai... Tô falando... Cara é japonês, né? Não é colônia. Ele vai supervisionar o roteiro. Ah, sim. É quando o escritor é envolvido na parada, fica muito mais fiel, né? Não, a gente sabe que ele não vai ter lá um poder. Provavelmente não. Talvez a Netflix é uma empresa muito à frente, digamos assim. Pelo menos é a visão que eu tenho. Então talvez ela dê bastante poder pra ele. Mas geralmente a gente sabe que o escritor não tem lá muito... Poder sobre a obra cinematográfica, né? Ele tá lá só pra... Muitas vezes, a gente sabe disso, ele aparece o nome dele lá só pros fãs ficarem felizes. Porque como é uma obra, é tipo Os Srs. dos Anéis, um negócio assim, ele é muito grande. Sim. Tipo que eu digo pra pessoa, né? Então se você pegar e mexer muito na obra do cara, incomoda o fã. Sim. Mesmo que fique muito foda. O Hobbit é um caso. O Hobbit ficou muito legal o filme, ficou bacana, sabe? É o que eu gosto bastante. E os fãs reclamam muito. Incomoda. Porque tem muita coisa diferente e tal. Por quê? Tem muita coisa que não deveria ser feita. Ou às vezes sim, cara. Não, nunca. Mas eu vou mexer nesse mérito. Mas é isso aí, tipo... Quando você mexe na obra que a pessoa já tem um carinho muito grande, somente o negócio que já entrou na cultura do cara, incomoda. Então talvez eles usem isso pra não ter esse choque com o público. Sim. E eu espero isso. Eu vi um povo reclamando assim, aquele mimimi famoso. Nossa, as feministas vão estragar The Witcher. Porque tem bastante mulher trabalhando no negócio. São mulheres engajadas. Só que aí eu acho que essa pessoa que reclamou, ela não conhece a Ciri, a Yennefer. Não conhece esses personagens. São personagens femininos, fortes. Muito... Mas todas com... Menos a Ciri. Elas são um apelo... Não é que elas são um apelo sexual. Elas usam da sexualidade delas. E elas usam ao favor delas. Claro. E não é uma coisa assim, digamos, pejorativa. Não. De nenhuma forma. Do ponto de vista delas é bom. Tanto que tem o final lá que você... Que era o final que tinha tudo pra ser o ápice do machismo ali. Ah, o final do terceiro, né? Quando você pega... Que você pode namorar as duas, né? Mas não tem. As duas moças lá. As duas bruxas. É, Yennefer e a... Eu acho que a Triss, eu não lembro. É, não lembro. Mas enfim. E aí tem tudo pra ser o ápice do machismo lá. E as minhas dá uma zolada nele. Dá uma zolada nele. E se você não sabe, você procura aí pra saber que a gente não vai falar disso agora. Então eu acho que esse é um ponto importante pra não ter muito esse meme em mídia. Ah, vai estragar. Eu acho que... É bobagem. É bobagem. Na minha opinião, é bobagem pra caralho. Henry Cavill, ou Henry Cavill, vai ser o... Geralt. O Geralt do Enrique. Então, o que você achou, Ricardo? Ah, mano... Ele é um ator legal. Sabe? Eu não vi muita coisa dele. Eu virei no Superman e ele... Ele fez aquele... Immortals, eu acho que é esse o nome? Ele muda bem. Ele vira um cara muito opaco, fácil. Porque o Superman, você vê ele no Homem de Aço, o cacete, lá no... No Homem de Aço. É. Os primeiros que ele participa. Você vê ele mais bombos e tal. E você vê na Liga da Justiça, ele tá opaco. Sim. Ele tá escrutando. Sabe? Então, tipo, você vê essa mudança nele, boa. Porque o Geralt, ele é um cara... Ele é bruto, cara. Então, tipo, ele é sensível em alguns momentos, mas a maioria do tempo é opaco. Ele é bem complexo. Ele é complexo. Você vê que ele tem, ó. Ele é opaco. Sabe? Então, tipo, eu acho que casa bem. Sim. Tem aquele desenho. Sim, o artista fez. Eu não vou lembrar o nome dele também. Eu não vou colocar na tela. Põe no vídeo aí. E, tipo... Cara, se eles caracterizarem do jeito que esse cara fez... Sim. E ó, que ele nem ganhou pra isso. Se eles caracterizarem... A única coisa que eu achei, que aí é mimimi, ou é frescura minha, eu achei ele muito... Eu não sei porque eu tava olhando pra lá, porque a câmera tá... Mas eu achei ele muito... Com a cara muito quadrada. É, achei ele muito quadrado, cara. E o Gerald é um cara todo fino, sabe? Mano, isso você sabe que maquiagem dá pra fazer. Ok, mas ele é... Tiraram o bigode dele no bagulho, então. Mas ele é, tipo... O Gerald é fino e ele é um cara fino em tudo. É. Ele é forte pra caralho. Ele vai ter que perder uns quilos ali. Às vezes não, porque... Ele vai ter que perder uns quilos. Ele é muito grande, velho. Ele é grande pra cacete. E o Gerald é um cara... É porque a gente tá usando de base que a gente tem visual do jogo, né? Mas ele é um cara forte. O menino é um cara forte. Sim, ele é. Ele é forte na proporção do ano, né? Não na proporção academia, dois treinos por dia, sete dias por semana. É, isso aí é... É meio embaçado. Mas um ponto positivo aqui do Harry Cavill, que eu quero deixar... Quero salientar. Ele é super fã. Ele disse que já leu todos os livros. Ele disse que já zerou os jogos várias vezes, inclusive. Então a gente tem um ator que é aprofundado na obra. E ele parece ser um bom ator, sabe? Ele não pode falar que ele é um bóssomo, um cara... Porque ele tem que aparecer mais, tá ligado? Então a gente tem que ver se vai ficar bacana. Você tem que ver ele trabalhar mais pra saber qual que é do cara. Mas... Nesse sentido eu não tenho medo que os caras não iam pegar um maluco... É. Porque eu tenho um herói. Sabe? Então... Eu acho que vai ser legal, cara. Eu acho que vai ser bacana. Eu acho que vai ficar bom. Porque ele já tá acostumado com... A fazer... Herói. Sim. Herói. Porque hoje o Herod é um herói, mas não é um herói. É, ele é bem anti-herói. É, porque tipo... Ah, ele livra a aldeia da bruxa, por exemplo. Do monstro, ou whatever. Só que ele cobra. É. Não é de graça. Ele não faz com bombarde. Tanto que o jogo é 100% assim, tipo... Você vai cobrar? Você vai dar uma zoada ou você vai ficar... Então, tipo... O jogo dá essa escolha, é bem legal. Sim, mas ele... Por ele, ele cobra mesmo, mano. Eu tô querendo ler os livros. Eu ainda não tenho. Aqui no Brasil tá sendo publicado pelo Martins Fontes, eu acho. Ah, é? Eu acho que é. Então, ó. Martins Fontes. Nada pra nós. Que a gente lê e faz um vídeo aí. Exatamente. Então, você acha que tá esperançoso? Tô esperançoso, pô. Caminhando bem. Sim, sim. Netflix não decepciona, né? Às vezes decepciona, mas... Muito difícil decepcionar a Netflix. É, eu também acho. A Netflix, ela é, como eu disse, ela é uma empresa que tá com um pensamento bem à frente do mercado. Ela decepciona quando a gente aceita, porque ela vai além. É tipo, mano, o Punisher, por exemplo. Aquilo era pra dar uma merda sensacional, mas não deu. Tem gente que achou bem ruim, a gente pode fazer um vídeo depois falando sobre isso. Porque senão a gente vai fugir muito do tema. Tem gente que acha muito ruim. Sim, mas a Netflix acerta, sim, cara. Ela acerta. Tem séries ruins. Tá aí o tema pra vídeo. A Netflix acerta mais ou erra mais? Tem séries ruins, mas... A gente vai fazer um vídeo desse aí. Então é isso aí. Sim. Fala aí nos comentários se você acha que tá caminhando bem. Se você não conhecia e ficou interessado, fala aí pra gente também que é sempre bom dar uma sugestão boa pra vocês. Exato. Então, a gente tem muito vídeo de conteúdo nerd no canal. Ultimamente a gente tem feito alguns vídeos de séries e a gente provavelmente vai fazer mais. Aliás, provavelmente é um cacete. A gente vai fazer mais. Então dá uma olhada. Ah, e uma nota aí que tem bastante gente comentando que a gente deu uma sumida com os vídeos de música. Mas é porque tá... Então no momento é complicadinho, mas a gente vai... É, meio de música é complicado fazer, mas a gente vai voltar. A gente vai voltar, com certeza. Logo logo. Mais ou menos uns 3, 4 semanas aí. 3, 4 anos. Prontinho. Então é isso aí. Se inscreve no canal. Sim. Dá um beijo na boca da sua namorada. O que você tá falando aí? Se você não é inscrito, você se inscreve. Se você já é inscrito, você não precisa se inscrever. Mas clica no like. Clica no like. Compartilha com todo mundo. Curta o vídeo que é importante. Eu não gosto de impedir. É uma maior extinção de saco. Mas é importante porque o YouTube já não quer. Já não quer. Se você não quiser, também dá uma zoada no bagulho. Então é isso aí. Mas é isso aí. Siga o Instagram. Instagram tem bastante coisa. A gente sempre posta coisa lá. E é isso aí. Um beijo, um abraço. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri